E foi hospitalizada porque quebrou duas costelas e hoje estará aqui, depois de meses de recuperação para fazer um número de contorcionistas, se desafiando a própria vida, a contorcionista e palhaça Francis Guia! Aplausos, senhores, só um instante que antes de executar essa coisa que eu vou fazer agora eu vou fazer uma ginástica, um alongamento que eu aprendi na escola. É, gostoso sou eu. Você também pode ser, se você quiser. Olha, pera, vou fazer um alongamento. Eu aprendi aqui, fazendo corrida. Agora sim, se concentra e se prepara que o DJ vai soltar o som. Olha o som, DJ. Bota o pão quebrar, DJ. Bota o pão quebrar. 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 Aplausos 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 Não vai desacabar a profecia. Eu me encalei. Não está lá, mentira. Faz isso assim. Médico, pelo amor de Deus. Tem médico aí? Eu acho que médico não traz esse negócio de não estar lá, mentira. Mas eu me encalei, eu me encargo. Chama o médico Jesus que eu te cura. Caraca, Jesus cura a bunda também. Foi a primeira vez que eu fiz. Ô Frasquinha, chama Jesus que está curando esses negócios. Eu não gosto de mexer com essas coisas com Jesus não. Não, vai comer Jesus é uma coisa séria, mãe. Olha com isso. Ô Frasquinha. Oi. Você tem que se resolver lá para trás que a gente tem que continuar o show. Ai gente, vocês vão desculpar aí. Vai desculpar. Eu vim aqui para fazer uma cena séria para vocês, para vocês se divertirem. É porque eu sou brasileira. E tem um problema muito. É sério, porque é de... De quê? Puta. Que puta, menina. É muita, puta. Não, para com isso, para se entender. Não, para com isso, senhora. Isso aí é metadeira. Só gasta na sua volta. Para com isso, para com isso. O Frasquinha vai ser um pedaço. Tem que continuar o espetáculo. E... Nossa, você ganha a gente aqui. Vai nessa. Deu certo, senhoras e senhores. É só que foda. O Frasquinha. Pera aí, pera aí, irmão. Pera essa palma aí, senhor. 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 O Frasquinha. Ei, palhaça. Oi, calabado. Troquei, dó. Frasquinha, cadê a sua roupa que você estava vestida? Rapaz, a mulher pediu para eu tirar a roupa. Que mulher? Ainda bem ali, ó. Ainda bem que não foi aquela sal correndo. Passa para cá a roupa de pediu para a palhaça tirar a roupa. Que isso é cheio da criança, pô. Oxe, que ele é muito... Desculpa, desculpa. Agora, senhoras e senhores, um número clássico dos grandes circos, um número de habilidade, um número de acrobacia de solo. E para vocês, criança, olhando com essa cara assim... Tio, o que é que é acrobacia de solo? Eu vou fazer uma demonstração. A acrobacia de solo é uma coisa mais ou menos assim. Mas o microfone sempre sai voando. E a Javira Mortale, mas eu sou acrobata mesmo. Porque quem é acrobata mesmo é ela. Uma ginasta que representou a seleção brasileira de ginástica olímpica esse ano e está aqui hoje. Senhoras e senhores, uma palhaça de ginasta, Francisco Guia! Pode chegar para você sair do palco, é seu, é... Senhoras e senhores, pois o que vocês verão aqui neste picadeiro é uma mistura de Daiane dos Santos com o Diego de Pó. Senhoras e senhores, eu vou lhes mostrar salto, triplo, mortal, carpa, no twist. Salto, triplo, mortal, carpa, no twist. Dela Mortem! E Dela Mortem! Você acabou de citar lá na Raquel, você quer dar o salto, Dela Mortem? Eu sou profissional, eu sou muito profissional. Tá bom, se você é tão profissional, eu só acredito bem. É que eu vou precisar ir lá no... Gente, pode ficar sentado aí, eu vou ter que pegar a velocidade, eu vou botar minha máscara. Fica pro corredor, é mulher aí, não tem as cadeiras. É, eu vou por ali, por esse lado aí, viu, bom? Por aqui, eu vou por aqui, por trás. Então, opulsa aí, ó, que da lei vai passar por aí. Eu vou pegar a velocidade. Senhoras e senhores, para a franziquinha conseguir executar um salto triplo mortal, carpado no twist, ela precisa vir correndo. E por isso, ela irá pegar a velocidade, senhoras e senhores. Ela está indo para pegar a velocidade. Eita, eu achei! Ei, 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 ei! Que que é isso, cara? Eu acho que é a velocidade! Não, não, esse cara não é velocidade, não! Ah, faz, eu tô pegando ele! Mas, pega mais pra lenteza do que pra velocidade. Não é, hein? Não, pegar a velocidade, é pegar a distância pra vir correndo. Ai, não era pra pegar ele? Não, franziquinha. Rapaz, eu pensando que era pra namorar o senhor. Franziquinha, pegar a velocidade é pra vir correndo, pra dar o salto mortal. Ai, desculpa, meu Deus do céu, me desculpa, meu, pelo amor de Deus. Olha que linda, desculpa. Franziquinha, na contagem de três, você vai vir correndo pra dar o mortal bem aqui no palco. Pode deixar comigo. Pode sentar que ela vai dar o mortal aqui no palco, e eu? Cuidado, franziquinha. É três e... foi! Agora vem, vem correndo para as franziquinhas, logo, a sua mamãe vai te esperar pra dar o salto mortal e a sua mamãe vai te esperar pra dar o salto mortal. Franziquinha. Vai lá, franziquinha. Agora, você tem algo. Ei, mulher. O quê? Eu não vou mentir pra você, não, porque na verdade o braço já tá por aqui de mentira. Eu não sei fazer parada de mim. Mas, você sabe, eu te ajudo, eu te ajudo. Não, você vai conseguir, eu te digo, ó. É muito simples, é só colocar a mão aqui pra dar a perna lá pra cima. Por isso que a gente não deu a medalha nenhuma. A mão aqui, a perna lá pra cima. Ale! Eu sou de perna lá pra cima. Meu Deus! Eu sou de perna lá pra cima. É a sua? É a minha? Que comprimento. Que comprimento. Tem dois, não tem galera. Sim, é. A minha família tá muito, mas eu não sei. É um? É dois. É três, cinco? Aí, franziquinha. Agora sim, senhora e senhora. Agora, franziquinha. Ficará ainda mais difícil. Porque ela não terá ajuda com a pele. Não terá ajuda com o braço. E agora vocês verão. O que é a gazela? Quem que é a gazela? Não conheço. Aqui é o outro. Vai matar, franziquinha. Ele sou, não tem o sujeito. Acho que a gazela era eu. É o quê? Você não? Não, eu achei. Eu ia te matar, mas eu disse que não. Se tiver uma gazela. Era eu? Não, franziquinha. Vou ficar dizendo isso. Vai, acrobato. Pode acrobato. Agora, franziquinha, subiu com as alturas. O pé aqui, o pé aqui, o pé aqui. O pé aqui, o pé aqui. Subiu. Cuidado, franziquinha. Você não vai te matar. Tá. Vou matar ele também. Pega, pega aí. Pega, pega. Pega, pega seu picacho. Esse fome pudo aqui na frente. Ô, franziquinha. Você não viu que seu pé tava agarrado bem? Aonde tá as costas da troca de nome? Ah, mas eu sou fome de puta. Que fome de puta? Você vai direito, você vai direito. Você coloca o pé do lado, o pé do outro lado, aí você sobe. Ah, sobe. Mais direito, né? Um do lado, outro lado, um do lado. Agora sim. Agora sim, olha senhores, agora ela subirá. Agora ela subirá. Agora ela subirá. Pocacinha, sentiu cheiro estranho. Dá um negócio com ele. É o que eu vou falar? Meu peito é ele. Mas se é assim, justamente agora... E eu não queria dizer uma coisa. Diga. As mulheres também pegam. Nossa, mas minha mãe precisa ser tão perto na área da pessoa. Com franziquinha, agora a parada de mão nas alturas. Ai, mas você... Eu adoro, por favor, você vai dar de parada de mão. Parada de mão? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, digo eu. O que eu ia dar de mão? Ah, meu Deus. O que eu ia dar de mão? O que eu ia dar de mão? Aí, passa na frente. Senhoras e senhores, agora vocês verão uma aprovacia realmente difícil, pois palhaça Francinha brigará nas alturas. Para uma ou para a outra pode contar que ela assume, mas para essa palhaça é como se ela estivesse no alto de um presbício e vocês verão porquê. Cuidado, Francinha. Cuidado, Francinha. Ale! Segura, segura, Francinha, segura. Cuidado, cuida, cuida, cuida. O que é isso, Bé? Crescura. Se roubou, hein? Peraí. Ei, malavarista de ouro. É o quê? Quem é que era Gracela? Olha só, presta atenção no malavarista de ouro. Agora você vai ver quem é que eu tô daqui. Eita, nossa. Quem manda aqui sou eu, pô. Ai, meu Deus, que poderá me ser aqui, né? Você te respeita. E olha, gente, vocês vão desculpando aí, viu, mulherada? Tá bom, vai desculpando. Vai desculpando, porque esse aqui é meu animal de...